Maior Retiro de Carnaval da Diocese de Cajazeiras, na Paraíba, começa nesta sexta-feira totalmente online, devido à pandemia de Covid-19. As informações de Pombal com José Filho. Começa amanhã, sexta-feira, aqui em Pombal, a 36ª edição do Retiro de Carnaval, promovido pela comunidade Remidos no Senhor. Esse ano, o evento terá como rema, que é a direção de Deus para o evento, Hoje é Preciso que Eu Fique na Sua Casa. Esse Retiro de Carnaval costuma reunir milhares de pessoas de diversas cidades da Paraíba e até mesmo de outros estados. O evento acontece no centro da cidade, com pregações, orações, música, missas, será iniciado amanhã de forma online, com uma santa missa. Uma evangelização de uma comunidade de fé, Remidos do Senhor, que está fazendo um bom trabalho na nossa cidade, levando almas para Deus. Então, neste ano, de forma diferente, de forma online, assim como você acompanha as demais emissoras católicas, com a nossa modernidade, nós fomos forçados a também transmitir todas as nossas missas, todas as nossas celebrações. Então, no Retiro de Carnaval, você é convidado. Já que não pode vir, escute, veja pelas nossas mídias sociais que está sendo divulgado. Da Paraíba, José Filho, para a Rede Vida de Televisão.